Como é que esse país que gasta 50 bilhões para a Copa, 50 bilhões para a Olimpíada, 50 bilhões para uma ferrovia, trem-bala, 50 bilhões para Belo Monte, estou simplificando o número para dar apenas uma ênfase, não consegue transferir aos professores o mesmo reajuste que se dá ao Fundeb, o dinheiro que já é transferido. Eu coloquei um projeto, quando houve aqui o aumento de salário um ano atrás dos senadores, eu coloquei um projeto de lei de que toda vez que houvesse um aumento de salário para parlamentar, se daria o mesmo reajuste para o pio salarial. É o mínimo que a gente podia fazer. Agora, está se propondo reduzir o valor real do piso. Eu não acredito que isso vai prevalecer quando chegar a Presidenta Dilma, mas é preciso lembrar que a origem da mudança, do projeto que nós elaboramos, que eu fui o relator, a mudança veio por influência do governo federal, do Ministério da Fazenda. O Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, está de acordo com essa proposta que nós fizemos aqui. Foi feita conversando com ele. Eu estive no gabinete dele. Ele está sensível. Ele é uma pessoa sensível. Não foi ele. Quando eu falo governo, parece que é uma coisa só. Não tem mais nenhuma coisa dentro do governo. O ministro da Educação estava de acordo com o reajuste do piso salarial dos professores acima da inflação, quando possível. Quando possível. Aí vem da Fazenda e diz que não, de jeito nenhum. Mas pior, como eu já disse, a taxa de inflação que servirá para o reajuste do piso é de 12 meses, mas os salários não sobem a 16 ou 18 meses. Então, essa taxa de 6,5, ela é inferior ao aumento dos preços no período. É absurdo imaginar isso. Sendo assim, eu confesso que fica difícil ser da base de apoio de um governo que reduz salário de professor. Muito difícil para mim. Como é que é possível uma coisa dessa? E eu estou dizendo com a sinceridade e a esperança. A sinceridade é dizer que não é possível ficar na base de apoio de um governo que reduz, reduz o valor de um piso salarial. E com a esperança de que isso não vai acontecer. Porque é perfeitamente possível se negociar ainda e é perfeitamente possível que a presidenta pense diferentemente. Hoje a situação correta. A comissão de fiscalização da Câmara aprovou essa política de que haverá redução no valor real. Haverá uma elevação, mas abaixo da inflação. A deputada Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, de apoio do governo, pediu, está coletando assinaturas para que o assunto chegue no plenário e seja discutido, para que seja modificado. A favor dos professores. Eu espero que a deputada Fátima Bezerra ganhe essa luta que ela está fazendo. Eu espero que o plenário discuta outra vez e disfaça o que a comissão de fiscalização fez. Que volte ao quê? O Senado inteiro aprovou e três comissões da Câmara aprovaram. E deixe que o reajuste do pio salarial se dê como foi proposto. A partir daqui, nas conversas com o ministro, que haja duas possibilidades. Quando as coisas estiverem bem, a gente reajusta conforme o Fundeb. Quando as coisas não estiverem bem, a gente reajusta conforme a inflação.